Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Icona, Nexaios aqui do canal Abel Jogos E estamos de volta ao meu lado, Belo Zague, que agora sim com sua armadura pintada, olha aí Sejam bem-vindos galera, a mais um vídeo Isso aí galera Estare o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal E é o seguinte, hoje vamos fazer duas coisas A primeira coisa que eu lembrei, eu quero fazer a mesa de trabalho do torturador Porque pra gente domar os lacaios, a gente precisa fazer um porrete lá nessa mesa Então vou ver, acho que é aqui que faz, espero que seja aqui né gente E também vamos atrás das onças, dos filhotes galera, não, não é aqui não Então onde será que é a mesa de torturador aí, vamos ver galera, aqui ó Abre seus pontos lá Ah não, pera aí, lembrando aqui ó meu anjo, agora tem um item novo aqui Eu mostrei no último vídeo, mas acho que você não viu, ó É o martelão aqui ó, que é pra gente tá construindo as coisas ó galera Então a gente tem esse martelo pra gente poder construir E aqui a gente tem ó, todos os itens ó, que a gente pode tá fazendo Mudou então bastante aqui, que ficou bem melhor Como é o nome desse martelo? É martelo de construção, acho Acho que é algo assim, martelo aí Deixa eu ver galera, a gente precisa fazer então, aqui, deve ser esse daqui ó A mesa do torturador, mesa de trabalhado do torturador Que vai, nossa vai 50 madeira moldada, 25 barras de aço e barbante Eu acho que eu tenho madeira moldada aqui gente, deixa eu ver 50, deixa eu precisar, olha aí ó, quem procura tem galera aqui ó Madeira moldada, o barbante, eu já tinha mais barbante aqui E vamos ver, deve ter ferro aqui, porque a gente botou pra queimar muito ferro Na última, aí ó, na verdade até faltou Aqui ó, até, vou pegar um clínico, é tudo isso Até faltou na verdade O que que você precisa? Barbante agora só, meu, acho que tem Beleza, faz uns aí, eu acho que tem mais uns aqui em algum lugar Talvez aqui no negócio de armadura Bem pouco que eu preciso pra fazer a mesa do torturador Quanto você precisa? Ah, acho que dá daí meu, de 50 que eu preciso Pegar aí Pegar, tenho quanto agora? Tenho 46, faltou 4 E ó, pega aqui o resto Beleza, vamos fazer a mesa então de torturador galera, aí na rua A mesinha é bem top Vou pegar meu martelinho, beleza F galera, e vem aqui ó Mesa, não, faltou o que? Ah, é de aço gente É, é aço É aço, então peraí, vamos mostrar pra vocês agora O mestre do aço gente Pra fazer aço a gente vem a Primeira coisa a gente tem que pegar esse bagulho aqui meu anjo Biche E daí eu acho que é sulfur que a gente precisa pra fazer o O esqueminha, a gente não vai ter sulfur Sulfur? É, o enxofre né Você não pegou isso em algum lugar? Eu acho que não minha deusa E não, deixa eu ver aqui ó Aço, aço aqui ó, pra fazer ó Deixa eu pegar a madeira pra colocar aqui pra queimar também esse metal Sulfur Piche Piche que você precisa? Não, piche eu tenho É o piche e o outro esquema que eu preciso, deixa eu ver Na verdade eu acho que nem aqui não Que faz Deixa eu fabricar aqui que a gente Que botar fogo aqui ó É, e cor Cor o nome do que? Ah aqui, isso aqui eu preciso fazer ó Uma base alquímica? Não Ah, isso aqui ó O fogaz que eu preciso fazer E vai piche e enxofre meu anjo Piche tem aí? Piche, piche tem aqui Enxofre que eu acho que a gente não tem ainda Como é que faz o enxofre? Ah, tem que farmar É uma pedra né? Ah Eu vou deixar por aqui então por enquanto galera Vai faltar o aço pra gente tá fazendo o que eu queria Mas a gente vai atrás da onça lá então Vamos ver se no caminho a gente acha também enxofre A gente já deixa carregando daí ele Ahn Tá legal aqui ó Ó a tocha que o Harlow me deu meu anjo Bem mais topo O Harlow te deu a tocha? Dá uma tocha azul Ah que legal Tocha ciano Bem bonita Arrasou o Harlow Bora meu anjo Vem comigo que eu acho que pelas dicas que me deram Acho que é pra lá Tá Tô esvazendo o inventário Uhum Vamos que vamos Bora que bora meu anjo Eu acho que em direção Aquele luzinho lá em cima Aquele luzinho É aquela Tá vendo lá em cima que tem um obelisco Ah pra você não tá chovendo lá É? Nunca mais chovendo na tua tela É eu parei Tirei a chuva Não brincadeira gente Não sei porque o tempo é diferente pra cada um Cadê você neném? Que? Gostou do portão? Gostou do portão aí? Gostei Ah meu Agora tem umas pontes lindas pra fazer Minha gente As construções tão bonitonas Então vamos ali ó A gente tem que subir pra que lado? A gente tem que achar uma onça filhote galera Onça ou aquele Pantera Pantera negra Eu vejo ó galera Eu fico nervoso Porque eu acho que ainda é brilho demais na tela desse jogo Eu já tentei configurar de tudo que é jeito Minimigama ainda Comenta gente Se tem como é esse brilho É Ou se é assim mesmo Se vocês estão acostumados assim Aê E crachou 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 Ó você tá aqui ainda Acho que não Porque você tá Tá boiando Tá boiando Vem neném Vai indo Vou indo Tá beleza Tivei medo de morrer O que que é isso aqui? Enxofre? Pedra Essa é uma pedra diferente Eu acho que eu vi Eu acho que a gente pegou disso Deve estar em um dos baús Então olha aí os baús Não achou? É uma pedra Então vamos lá Ó tem a base Tem uns vizinhos Sai daí gente Sai daí Ó o enxofre parece Uma pedra de É de enxofre Tipo de De enxofre do Ark né É igual É igual É uma pedra mais clarinha Uma de metal então O metal Se eu achar galera Mas vamos lá Eu quero ver Se eu acho que é o Blaze Se o Blaze mentiu Não sei quem foi que mentiu Quero agradecer a galera também Que tá jogando servidor aí Gente Tômos com bastante jogadores Aqui jogando direto Tá É Lembrando que quem quiser jogar Basta virar Membro player VIP Aqui no canal Ou apoiar pela skill core Que vai ter acesso A esse servidor aqui E se quiser alugar Seu próprio servidor de Conan Galera Nitrado Link na descrição Isso aí galera É que bora Vamos que vamos Busca bonita Mas o jogo Teve uma grande melhora Nas texturas gente Pelo menos Nas construções Eu percebi Então Espero que seja Por aqui mesmo Ih Sem vigor gente Respira Bel Respira Você não colocou vigor? Então Coloquei Para gastar menos Mas mesmo assim Ele tá Tô correndo desde lá Aquela hora O cara tá Um Uma zonça preta Filhote aí Pantera Olha Pantera 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 Tapa na pantera Pantera galera Nossa Aqui lá embaixo Macaco Nossa Olha isso Parece que tava no céu Sabe quando você bota o gama alto No jogo gente Olha os brilhos Ixi Eu vi um barulho Que eu não gostei É isso aí Já voltou Ó Achei o obelisco aqui A base Esse aqui Ou é o que? É Ah Achei a pantera Também Ah Pantera Vai pantera Eu quero um filhote De você Não é um filhote Esse aqui Você sabe onde eu tô Meu anjo Já se consegue me ver No mapa né Beleza Aí uma coisa Que faltou no ar Que né Vê se o jogo Você sabe No mapa É Vou te botar no PVE Deve ter um mod Que faz isso Pois é Você parece que tá em cima Eu tô em cima Dei a volta ao redor Aí Tô aqui em cima Ah Nossa senhora Ah Caraca Mas isso aí não é pantera Não Claro que é Ah Ui 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 Se não bugar Eu nem jogo O que foi Meu anjo O que que deu aí De novo Mesma coisa Crashô PC da Xuxa Né gente É Você vai continuar sozinha Tá Bota verificar aqui Caraca Vocês viram ali Que que eu dei O I I I I I I Nossa Agora Enquanto eu estou verificando o arquivo Eu vou ficar dando piteco Não Não Vai cair Vai cair Vai cair Olha lá Eu avisei que você caiu Eu avisei Não era pra cair Espera recuperar essa vida Eu quero saber subir aqui Se elas me verem aqui Vou usar um desse aqui Né gente Ataduras de cura Então a Bel ainda não fez lá Um negócio de babosa Não fiz não gente Ah Estou usando O que É só o arco Que tem um milhão de dias Para verificar a integridade Aí galera Então Tem várias onças aqui Mas não vi nenhum filhote Aí Ô Blaze Para de mentir pra mim Ó Isso aí Eu vou dar ban nele Galera Vou dar ban Mas é por essa região Né galera Não quer dizer que é exatamente aqui Não tem aqui em cima Perante aí perdido Sabe o negócio de ter enxofre No deserto Mas deve ter algum local aqui Todo local do mapa A gente tem Porque o mapa do jogo É enorme Cadê você Nada ó gente Umas árvores gigantes Que bem bonito A gente não vasculhou Essa parte do mapa Então pra nós É tudo novidade Tá ali o belisco Lembra que a gente Tá vou matar Vou matar essa aqui primeiro Porque eu sou muito bom Galera Tenho certeza que eu vou conseguir Matar ela Se eu não matar Eu vou morrer daí Vem Cadê a cama? Vem 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 panterinha Ó Ui Ai Tomei na cara Sangrando Ai eu botou no esquema Ai ó Ai ó Ih minha vida Nada Ih minha vida Nada Minha vida Nada Meu amor Ai Ah Vem Ah Vem a best friend Não vai Você não mexe com o meu amigo não Viu Vai tomar um sangramento agora Só pra prender ó Tá sangrando Eu quase quebro o teclado Quebro o teclado Que eu me emociono no ataque Ui galera Quase quebrei o teclado aqui Então a esquiva não era aqui uma vez Ah jogo Resolveu alterar meus botões também Por isso que eu apanhei galera Ó Tá explicado galera Por isso que eu apanhei Que na verdade Eu até altero a minha esquiva gente Ó A esquiva na verdade É aqui E o bloqueio é aqui gente Beleza Agora vai dar galera É aqui ó E Aqui Nossa eu nem lembro de usar esses botões laterais Não é Eu uso muito Pois o fita sem a vida mudou Pele de felino galera Isso aqui eu não acho que eu queria Mas eu vou pelo menos levar um rango pra casa Caçando o pai das panteras É Caçando os pais Trocando os fios É Vou botar a vida hein Vou Só uma bandana Só uma Mas é aquela boa Boa zona ó Agora que eu tenho esquiva Nada me segura meu anjo O jogo me trollou sem esquiva Com essa adaga gente Isso é interessante Cada arma tem um Ó Isso aqui na verdade deveria de ser Pera aí Deixa eu pegar ela aqui Ah não Tô com a faca errada né Isso aqui na verdade Deveria de ser um bloqueio Mas como você tá usando essa arma aqui Ele faz uma defesa tá Cada arma tem alguns botões diferentes Isso ali eu acho que é mácula gente Eu não vou chegar perto não Vem 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 aqui ó meu anjo Ó Aí ó Opa Acertou como Ó Bastinha assim Rápido bastante pra mim Ó Estamina indo embora Nossa senhora É ficou sem estamina Sendo sarfanada Vem 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 ó Ui Vem 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 Estamina Tem medo não Isso é uma pantera Uma pantera Uma pantera Olha pra ela Olha pra ela Um cadáver de morta Um cadáver É porque pra mim que é pantera Ela é inteira preta E não tem essas manchinhas aí Ah que preconceito Preconceito Ah porque a pantera tem que ser tudo igual É a pantera da Globo É a pantera Vem vem então Uiii Aí ó otária Como é que é Sou meio lerdo Eu também não encontrei Você viu Ah era Prendeu com o mestre aqui ó Caçador de pantera Meu peso já tá lá no talo E o nível já põe Já põe É um ponto Acho que não vai dar nada Eu acho que mudou Agora é tudo um ponto É mas olha aí ó É aqui ó É em agilidade né Eu já tô lá ó Não Pés ligeiros Ah precisa ser mais ainda Precisa aqui ó Só nesse aqui ó Não Escalar menos É Consor menos vigor Então eu quero um filhote Eu matei os 10 filhos dela Agora os 10 pais Pra direita aí É vou seguir Já que eu fiz essa matança né galera Vamos ver E depois a gente vai atrás dos Olho de Dagon Olha o Dagon Olha mãe Eu vi um Dagon aqui Gabriel É um olho de Dagon Tem uma casa mesmo Olha que miserável Quem que é essa casa Ah as casas tão bonitas pra fazer Vocês fazem isso aqui gente Deixa eu ver quem é É você do amigo aí ó É o Kai E aí Kai Pra abrir a porta Isso não é meu Interagir Cancelar Desativar Fecho automático Essa porta não se fecha É Pra não fechar ela automático Não é minha Beleza amigo Ó sim Ah Verificou Aqui tem metal Ah malandrinho Queria ser lá do lado Tem um macaco lá É a gente não conhece as criaturas daqui Então a gente vai sempre Moqueadinho Vamos lá Ela falou que ia por essa ribanceira aqui É Então eu tô indo Vê um filhote por aí Me avisa meu amor Tem um negócio aí embaixo O que que é ali Aí Ah não Uma palmeira É Uma palmeira né É um pouco diferente É um pouco diferente É macaco É uma pedra Meu anjo Falou que é por aqui Vamos ver se é Onde é que eu tô no mapa Até adicionei aqui Feras Ó gente Viu Ali tem um templo Então aqui ó É Diz que é É uma pedra Parecia Você também achou que era Aí fala de mim Vai dizer que você não achou que era Uma fera Fera ferida Domesticada Não Não Voltei aqui Eu dei a volta Não Não Nossa base é do outro lado Nossa base é aqui Cama É Nossa base é ali Então eu tô no caminho certo Por esse lado mesmo Tá andando em círculo Não Não tô não Agora sim eu voltei Mas olha lá Tem um templozinho Vai lá no templozinho Não mas no templo vai ter macacão Não é isso que eu quero agora Quero Ou o enxofre né galera A galera falou que no início É muito bom a gente tomar os lacais O mais importante é que as criaturas Aí você tá voltando Tô voltando pra Não Tô pro outro lado É aqui eu tô voltando pra lá Mas Não é lá que eu quero ir não Então gente Olha aí ó O escalador de galera Caramba Será que dá Não dá né Ah dá sim Olha aí meu Deus O cara é muito bom gente Caramba Um parkourzeiro né gente Ó fazer a base aqui mano Não precisa nem teto Bacon você ia curtir Esse lugar de base aqui Ô bacon Você tá assistindo aí Comenta aí ó Lugar de base top Não precisa fazer nem teto Pra cá gente Vou achar Me falaram que tinha Vou achar Vou achar antes que você Ah vai Como é que tá aí Tá logando? Tô Na praia não vai Na praia Onde está Tudo liberado Vamos subindo aqui então Ó nessa parte Tá bem bonito o gráfico Mas tem umas partes Que estouram o brilho do sol E fica parecendo um polistar Station Não sei o que que acontece Quero gastar muita estamina não Ó tem que parar Pra não gastar Tem ó É até a poção de estamina né Não ali é o burrão Ali é o XP Enxerga direito Os bagulha dela Ó o Blaze Eu não tô achando Onça filhote E os spawns Galera falou que os spawns Eles são é Os spawns são fixos Não muda Olha que bonito Isso aqui me deu uma pegada De Tomb Raider gente Vocês não acham? Quem já jogou Tomb Raider aí Comenta Olha Olha Uma pedra Olha meu anjo Uh A pedra Quero ler a pedra Portão da lua Ai caramba Da lua Olha aí Já saí dando aqui Uma rasteira louca Quero pegar o filhote No braço E voltar correndo Gente Cadê você filhote Tem esses papagai Louco aqui Gente É agora Fui ficar perto do obelisco Então era naquela região Ali mesmo Vou seguir pra cá Ver se eu acho Nem vem passarinho Nem vem Vamos ver se eu já ia ir por baixo Vamos lá Só vem meu anjo Abre teu mapa Ah Abre teu mapa Pera aí Ah tá Isso aqui ó Aqui ó Aqui ó Ah É aqui Aqui ao redor Você vai encontrar Então fui no lugar errado A gente É a banda legal aqui Então Tô bem longe Na verdade É claro Eu tenho que ir Bora pra lá então Bora Bora pra lá galera Vou Vou seguir até lá Vou dar um cortezinho Pra não ficar muito longo Também Apenas que é pertinho né Eu acho Deixa eu ver Deixa eu ver É longe Vou chegar até lá galera Já que eu fui no lugar errado aí E vamos ver se a gente Já pega uma panterinha pra nós Então bora lá Galera Estamos aqui onde mais ou menos É pra ser a localização deles Tá gente Na verdade é aqui ó É do lado desse templo aqui Tá gente Não é aqui desse lado Do lado de cá tá Então vou tentar achar aqui alguma Pra gente tá levando lá Pra fazer crescer É a medusa também tá vindo aqui por baixo Tá vindo pelo Achei as panteras grandes Vamos ver se a gente acha os filhotes gente Olha lá É Então Eu tô aqui no lugar Tem umas aqui Mais uma aqui Achei Achei o bebê Achei o bebê Não A pedra Tô vendo você Tô vendo você também Então tem uma ali Mas não é bebê Algo veio Ih Veio pra mim Veio pra mim meu anjo Tem duas Tem duas Duas não é legal não Galera Duas não é legal não Você consegue vir a minha aqui Então Não sei se eu vou conseguir Ih Ó Já tem uma Mata essa aí Eu vou tentar Duas Esquiva meu anjo Não sei esquivar Ah é o out eu acho Tentar escalar num lugar aqui Aqui Tem lugar pra escalar Mas não Ah Me acertou gente Então vamos ter que partir pra agressão física Tem que partir pra agressão física Tem que cura aí que eu te dei É mas É mas Não é que é duas É eu vou morrer Vai morrer Abel Então Talvez né Cadê minhas curas Ai meu Deus Minhas curas Cadê minhas curas Tô 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 Foi uma Foi uma Agora vai a outra Boa meu anjo Uh Easy Easy E eu acho que eu bati no filhote Porque ele gritou e saiu correndo Ah Só não sei onde ele tá Provavelmente tá No além Mas que bom Quer dizer que achou um filhote já Eu acho né É se correu de ti É Quer pegar essas peles meu anjo Porque eu não tenho mais peso E o filhote Ah deixa aí Pra quem fica pegando É É bom O filhote que é pesado Deixa eu guardar isso aqui também Eu joguei fora a carne A carne parece igual Você lembra Você tava aqui Bateu nele Aí na frente do templo Acho que ele foi pra direita Direita minha Ou de tatua Isso aí Tá A esquerda aqui então Pera Filhotinho Cadê você Então Tinha três bichos Tinha três bichos É Eu tô procurando Você viu que legal Aqui Meu O templo é bonitão Tem um cara esperando ali embaixo É deve de ter missão Tem os bosses também Pra gente fazer no Conan Tá galera Nossa Olha que da hora Ah com certeza tem boss aqui É que a galera falou Que é o obelisco Então Aquele negócio de macular De alguém Eu acho Tem nada a ver Olha aqui Aqui Não é Não Ela tava querendo pegar Uma pedra Gente Eu achei que era Não queria dizer nada Ela queria pegar uma pedra também Riu de mim Mas tá pegando uma pedra Não Não Um enxofre Ah Eu não terminei a frase Então Não tô vendo gatinho 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 Eu juro pra você Deixa eu ver onde a gente tá É Seria lá daquele outro lado Mas não quer dizer que tenha sempre Eu acho Aqui Aqui Achou Achou Olha ali ó Parece uma pedra Olha Pegou Peguei Peguei Filhote de pantera Olha lá tem outro Não é não Lá é uma grande Acho que se não tem um outro Pra tu levar Pra gente ter dois Sim Vamos ver Vamos ver se não tem outro Por aqui gente É difícil Parece uma pedra É Mostra no mapa Onde a gente encontra Olha galera Aqui ó É na verdade Aqui desse lado Então ao redor desse tempo Ao redor mesmo É ali tem uma Quer matar Vamos atacar ali Pra não incomodar a gente Aqui tem uma pantera Aqui mesmo Esquece É uma pedra Aqui é uma Aqui é É aí Essa aí que eu vi Essa aí Nossa Ela derruba E tá no vigor Ela é bem Ela tem que Ela zera o teu vigor Entendeu Ah sim Beleza Tá morta Dava demais Não filhote Sabe que ela Faz cria Depois faz Né galera Pra brindar Vai precisar ter pelo menos dois Bora ver galera Vamos lá procurar Se a gente achar mais um aqui E a gente já volta pra base Galera Pra botar elas pra criar lá Galera Achei mais um aqui Olha o tamanho Peguei 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 E a medusa achou mais um Vamos pegar três panteras Onde está a medusa Olha no mapa Ah é Você esquece o detalhe Estou na tua frente Estou te vendo Estou te vendo Ó tem uma aqui Eu vou pegar Pode pegar Ah aqui ó gente Outra coisa Galera Algum inscrito Me falou pra botar Elas Elas podem evoluir Pra dois tipos de pantera Galera Então É Não é um tipo só Dá pra andar nela Dá pra usar ela de carga Vai ser uma montaria Bem top A gente tá usando Galera Então bora lá Vamos lá pra base Pra botar Pra mostrar pra galera Como funciona E bora que bora Vamos que vamos Uhul Galera O que eu achei Com o elevador Galera Do apocalipse Acho que é o nome É do apocalipse Olha o apocalipse aí Meu E olha o castelo Que os cavalos Estão fazendo lá Galera Meu Deus Abel Você lembra dessa ilha Quando a gente passou Aqui na frente Ah não tinha nada A gente queria morar Aqui do lado Era só mato Ah é pequeno Vamos morar em casa É mas eu acho pequeno É pequeno não Olha as pontezinhas Que eu falei Meu anjo Estamos usando o elevador Do amigo Aqui meu anjo Vem aqui Olha que bonitinho Galera Essas pontes Não mas essa daí Já dá pra fazer Eu acho Dá, dá pra fazer É Olha ali o castelo Com caco de vidro Burguesão Cheio de bicho Ao redor Olha aí A nossa é aqui Olha lá Pros vandos Parece que as casas De rico Cheio de caco de vidro De rico não Olha o jacaré aqui Tá protegendo O que que é isso? É a proteção dele Não, vim aqui A sangue Meu anjo Mataram alguém aí Tem um jacaré ali Abel Onde? Aqui no meio do mato Seguindo o rastro de sangue Olha aí Caraca Olha aí jacaré aí Tem uma pessoa Morta aqui o jacaré Meu Deus Então é isso Uma pessoa ali Olha o jacaré é easy Né Mas foram boas É isso Ainda bem que a gente não Que se acerta Olha o Abel sem arma Então também deu em soco Né Olha o soco Jacaré Já era Não Será que aquele corpo Arrastado é uma pessoa Mesmo? Humano não Acho que não Sem aparecer nome É só um detalhe do jogo Olha que bacana Galera Nossa casa é pra cá Bacana não Né Legal né gente Legal Estamos quase chegando em casa Ali né Eu acho do outro lado Não É um pouco mais pra frente Vamos lá Estamos quase chegando Chegamos em casa galera Agora vamos aqui Botar nossas criaturinhas Para crescer Tá galera Como faz Não lembro galera Acho que é só apertar aí Aqui no curral E coloca ele dentro É E coloca eles aqui Mascotes Coloca os teus do teu aí também Filhote de pantera É Inventário Coloca a comida Daí Acho que a carne é aqui galera E aqui Curral Aí ó Fila de fabricação Tá lá embaixo É É Tá fazendo já galera Fórmula Pantera Ó Aqui daí diz aqui ó O bicho Mais a comida dele Mais o tempo Igual a virar Uma pantera Agora quanto tempo vai demorar Gente Eu não sei na moral Não tem o time dela aqui Deixa eu ver Ah ali diz ó Urral O que diz? O nome Em cima do nome dele Tipo clica nele Lá no canto Ah Fofinho Ah O mascote é fofinho Caramba né Eu acho que ela come carne Né gente Tá fabricando aqui Vou ter que dar o play Personalizado Mais pesado Primeiro Ah tá Aqui é personalizado Deixa eu ver Dois Tá na fila gente Acho que tá fazendo Acho que não aparece tempo não Vamos ver ó Pequeninho Fofinho E muito menos perigoso Do que os pais dele Esse animalzinho Inaturo Pode ser colocado Em um curral Pra ser alimentado Até crescer Com um pouco de sorte De comida Quem sabe ele crescerá Como um companheiro leal Ou mesmo um feroz guardião Ou ainda Uma refeição fácil No pior dos casos Nossa Você joga meio cruel Aqui não tem que ser outra carne Que tá aí no desenho Qual Tá vendo que tem outra carne Não é a fibra aqui Fecha Aí no pau aí Ah tu diz aqui É Não Não é só decorativo Acho que é carne normal mesmo De qualquer forma eu vou matar um bicho É mata e coloca Não tem problema também Pode colocar Não tem galho Mas eu acho que agora Deve de tá fazendo aqui Nossas primeiras feras Gente E agora a gente tem que Atrás do que? De lacar Acho que eles ficam aqui dentro Não fico? O que? Eu tinha opção que mostrava eles aqui Não mostra? Então Ah meu Deus Vai morrer pro jacaré Meu anjo É o jacaré branco Meu Deus É o albino Nossa Tamanho de jacaré É bosa Olha o caveiro em cima O que é que eu saio? Ela veio tudo atretando com o bosa Lá galera Meu Deus Onde é que você foi achar? Aí Bem aí Onde é que você foi achar esse bicho Olha lá Galera O bosa É porque eu achei que era normal É só olhar Você tem caveira em cima Meu anjo Aí Tem mil de vida Vai lá então Bonsão Aí Vai lá Quero ver se você desfrutar Aí Easy Easy Aqui Eu fui no soquinho Esqueci Com essa ferramenta Sério? Tá sangrando Não é difícil não É? Ah Então agora Bateu na minha Mulher Seu safado Para que acabou o meu estamino Não tá chovendo pra você ainda Não Não tá Aqui não chove Aqui ó Aqui ó Vai lá meu anjo Vemos quase metade da vida dele É só ficar nas costas dele Porque ele é bem lento O ataque dele Não sei esquivar nesse tempo É o out Ou contra na verdade É o out Só que tu pode mudar se quiser Eu acho horrível esquivar nesses botões Só o cara do Conan mesmo Cuidado Travou o meu anjo Travei Oi vai passar de novo Essa coisa Como é que eu te Como é que eu te marco ele Tipo eu não quero mais atacar ele O que? Teclaquível hoje Aí ele também Não é um mordidão Agora aqui Agora aqui Agora não sei se eu vou sobreviver Ai 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 Caraca Oi Será que ele dá um item especial? Deve te dar né Forte Alto Pele reptiliana Não deu nada de novo não Deu um nível só Ó meu anjo Aqui tem um negócio de caveira O que que sai com o seu aqui? É uma invocação do mal Ó o Harlan Ah não Outro bicho Invocação do mal Vamos lá Bom mas galera Vai demorar pra nascer agora Tá os nossos felinos É É crescer Tá 5x aqui o rei de servidor É mais rápido Porém não é tão rápido assim Não é instantâneo tá galera É pra galera Que a gente fala né galera Os servidores são focados aí Ah Aquele pessoal que as vezes não tem tanto tempo pra jogar Tá galera Então é pra todo mundo poder ter uma experiência bacana com o game e tal E só que eu achei que tinha que ter uma barrinha ali Isso que eu tô achando estranho Ah tem a barrinha embaixo Barrinha aqui ó Tá enchendo Ah nossa demora 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 mas tá aí galera Então galera Próximo EP Vamos ver se a gente vai atrás de Lacaio E ver o que a gente faz tá E obrigado demais pelo carinho de vocês Lembrando Escancar o like Comenta galera E muito obrigado também as dicas de todo mundo Tá galera Então é isso galera Até o próximo episódio Valeu Falou Wee Tchau 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 Tchau